Música Está começando o antenado no geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar um pouco sobre as nossas escolhas e as suas consequências A gente planta e a gente colhe Será que acontece sempre isso? Será que existe na Bíblia alguns casos de pessoas que plantaram coisas, tiveram ações E Deus além de perdoar o pecado também perdoou e eximiu a consequência? Porque muitas pessoas falam, não, Deus perdoa o pecado, mas você vai colher a consequência Será que em todos os casos isso acontece? Tem casos que eu acho que Deus também perdoa a consequência E você não colhe aquilo que você plantou, ou não Vamos falar sobre isso aqui hoje, não tem nada na geral com ele Que é pastor da Igreja Evangélica, Ministério Internacional do Avivamento Meu amigo pastor Epson Rodrigues, bem-vindo a trás André, mais uma vez aqui, benção demais, bom estar com vocês, pastores Tu viu que o negócio está quente, né? Hoje... Deus perdoa a consequência? Daqui a pouco a gente fala Vamos para o intervalo, não, deixa eu apresentar as pastores aqui Também recebo, ele que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo Pastor Alexandre Metelo, bem-vindo a trás André, obrigado mais uma vez por estarmos aqui E o tema realmente é bombástico Vamos nos preparar para isso aí Porque realmente... Sim ou não? Tudo que o homem planta ele vai colher? Olha, eu creio que sim Porque existe aí um princípio bíblico, né? O que o homem semear, isso também ele se fará Mas Deus não tem uma misericórdiazinha nesse meio não Também recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento, Teologia Geral E pesquisador nas Ciências Humanas, pastor Ito Bezerra Bem-vindo, pastor da Internação Geral Muito bom, muito bom mais uma vez Graças e paz Deus abençoe cada telespectador Programa abençoado André, muito bom poder estar aqui E estava meio ausente, mas agora presente Querendo Deus, estamos juntos Obrigado por ser presença Sempre Vamos falar um pouco aqui sobre justiça e misericórdia, graça Porque tem a ver um pouco com isso, né? Tudo que... todas as nossas ações vão ter consequências Porque então pessoas fazem ações iguais E as consequências são diferentes Para falar um pouco sobre isso Recebo também ele, que é pastor da Igreja Batista Aliança, pastor Henrique dos Santos Que é sobrevido no Antenados Obrigado André E eu acredito que a misericórdia de Deus Ela entra aí forte também E modifica algumas coisas aí Por causa da presença dele nas nossas vidas Bem-vindo, pastor do Antenados Na geral, você pode participar conosco Durante o Antenados Nós vamos colocar na sua tela Os contatos para você interagir com o programa WhatsApp, redes sociais, mande seu nome O número do WhatsApp está aparecendo na tela É muito mais fácil, né? Hoje todo mundo assiste televisão E está com o telefone aqui Adicione o WhatsApp da Boas Novas aí DDD 21 98079 2961 Mande a sua pergunta, questionamento E mande vai através de vídeo Que a gente quer mostrar também o seu rosto na tela E diga sempre a cidade e o estado de onde você está falando Vamos começar o nosso tema de hoje Nossas escolhas e suas consequências Deixa eu começar um pouco sobre isso Nós entendemos que fazemos escolhas erradas Perdoadas, pecamos, pedimos perdão a Deus Nos arrependemos, Ele nos perdoa dos nossos pecados Então, vamos dizer, da consequência do pecado é perdoado Mas muitas pessoas falam que a consequência vai perdurar Deus... a gente colhe todas as consequências? Embora a gente acredite que Deus, enfim, né? Ele perdoa o nosso pecado Ele também perdoa as consequências? André, com certeza Tudo que a gente planta a gente colhe? Com certeza Não acredito que tudo que a gente planta a gente colhe Até porque se a gente pensar dessa forma A gente vai invalidar o termo justificação Porque justificação não é o resultado daquilo que eu produzo É daquilo que Jesus produziu por mim Então, quando Ele declara lá Tetelestai Tudo Foi pago Ok? Então... Deixa eu o Creflo ao dólar para debater O que a gente faz aqui? Então... Então o que que acontece? É... É claro que a gente não pode Não pode também generalizar Porque uma vez justificados A gente também está sujeito Não só às leis de Deus Mas a gente está sujeito às leis dos homens também Ok? A Bíblia fala muito Que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância O tempo da ignorância É exatamente o tempo que a gente não conhecia O poder, né? Da justificação Uma vez justificados A gente precisa, né? Entender Aderir à cultura do reino E assumir uma conduta, né? Agora cristã E isso sim, aí Já não parte mais De algo que é produzido apenas pelo Espírito Santo em nós Mas eu agora preciso, né? Atentar para as leis de Deus Os princípios E viver dessa forma É... Agora Se a gente pensar Que tudo que eu semei Eu vou colher A Bíblia diz que eu vou Eu posso colher até onde eu nem plantei Então existem promessas que declaram isso Então assim Se fosse assim É... Benção, dádiva Para o cristão não aconteceria Seria consequência das suas ações Tudo Tudo, tudo, tudo Pastor, o senhor falou que... Não, André A Bíblia A gente planta e a gente colhe Veja só O tema, né? Empolgante Diz assim Que você colhe Das tuas escolhas Existem as nossas escolhas E as consequências delas Pois é Escolha Passa Pelo filtro da razão Da emoção O homem tem A possibilidade De agir Diferenciando Uma vida Ex-improviso De uma vida Ex-propósito Escolha A escolha Então se o indivíduo Ele erra Porque ele Estava naquele estado De vida Ex-improviso Não, tem que fazer isso aqui Resolver isso aqui Ele escolheu errado É uma coisa Mas a partir do momento Que ele Age Pelo filtro da razão Ele Colher aquilo Que ele De fato Plantou Isso a Bíblia É muito clara Porque diz que Aquilo que o homem Semear Se ele semear Na carne Ele vai colher Da carne Se ele semear No espírito Ele vai colher Do espírito Então essa semeadura Ela vai definir Exatamente O que ele vai colher Então A pergunta é Essa escolha É uma escolha Que antecede O Calvário Ou é uma escolha Que Na verdade Vem depois do Calvário Porque Paulo e Tiago Discutiam muito isso Existem consequências Diferentes nesse caso De um ato Que eu fiz Antes de aceitar Jesus E depois Como é que Deus Vai diferenciar A consequência Espiritual E vou dizer Terrena Eu estou falando também De consequências terrenas Que a gente entende Que Muitas pessoas falam Ah, consequência terrenas Deus não se mete Se mete às vezes Eu vou para a espinha dorsal Da coisa Que é o aspecto Do pecado Você falou de justiça Misericórdia e graça Abando de verdade Que no aspecto Da soberania de Deus Saber até onde vai A misericórdia E a graça de Deus Não dá para limitar Esse negócio E nem para medir Romanos 11, 25 Vai dizer que devemos julgar Tanta a severidade Como a bondade de Deus Severidade para aqueles que caíram E a bondade para aqueles que estão firmes ali Porque até você Paulo falando Se errar, se der mole Vai ser cortado Então resumindo Em Deuteronômio 30, verso 15 Último discurso de Moisés Moisés fala Eu tomo a terra e o céu Como testemunha Testemunha diante de ti Ele te propôs a vida e a morte A bênção e a maldição Ele deu a dica Escolhe, pois, a vida Para que viva a tua descendência Se de outro modo Não escolher a vida Vai sofrer todas as maldições Todos os consequências dos seus atos Bom, Jesus veio à cruz O que mudou nisso? Jesus veio à cruz mudou? Nesse aspecto, não Em qual aspecto? Explico Eu sou... Ele já citou ali Se eu estou semeando na carne Eu vou colher da carne Se eu estou semeando no Espírito Eu vou colher do Espírito Necessariamente o semear Aí não vamos entrar no aspecto de salvífico Eu não estou falando de salvação Porque salvação é pela graça Por meio da fé Não vem das obras Obra não tem nada a ver com salvação A obra Efésios 2.10 Nós fomos criados em Cristo Jesus Para que andéssemos nela Ou seja, que pratiquemos o bem Tiago 4.17 Aquele que não sabe fazer o bem Peca Porque ele sabe fazer e não faz Então o aspecto Da escolha, André É muito claro Por exemplo Um texto bíblico que clareia muito isso Provérbios 28.13 Aquele que encobre as suas rejeições É uma escolha Eu vou encobrir A Bíblia diz que ele não vai prosperar Aquele que confessa E deixa Vai alcançar o que? Misericórdia Então eu acho que a Bíblia é muito clara Na minha questão de escolha Se eu estou na igreja Tá certo? E eu escolho não estar mais Na comunhão dos santos Eu escolho não estar mais De base da autoridade Do meu pastor Escolho não estar mais Porque aquela igreja não presta Por exemplo É uma escolha que eu estou tendo Consequentemente Semelhante ao filho pródigo Eu vou colher Fruto das minhas escolhas E que bom Que bom Que a Bíblia diz Lá na parábola do semeador Em Lucas 15.17 Que ele caiu em sanidade Que ele caiu em sanidade Ele estava pensando E ele caindo em si Ele disse Voltarei para a casa de meu pai Então eu penso o seguinte Que as escolhas Vão ter uma consequência sim Seja no aspecto espiritual E seja no aspecto humano Até mesmo a graça e a misericórdia Se manifestam de acordo Com as nossas escolhas Porque quando nós tiramos A escolha da graça e da misericórdia Nós estamos evasiando de sentido Esse liame entre A vontade humana e a vontade de Deus A vontade de Deus é que todos se salvem Mas por que nem todos se salvarão? Porque a misericórdia Ela vai estar Na verdade Limitada Também pela minha vontade Quem a limita sou eu A não ser que eu anule o livre-arbítrio Por exemplo Se eu for calvinista A ponto de não acreditar No livre-arbítrio A graça irresistível Aí tudo bem O cara não tem livre-arbítrio Você foi escolhido Então você Eu posso citar João 15.16 Não foste vós que me escolheste Mas não dá questão salvífica E não no aspecto da vida aqui A misericórdia de Deus Está sobre um traficante Por exemplo Mas as vezes o traficante morre Sem conhecer essa misericórdia Por que? Por causa da escolha dele A misericórdia continua a mesma Mas ele a limitou Limitou a misericórdia Na vida dele Pessoal Na individualidade dele É porque a escolha Ela não tira a nossa responsabilidade O problema é que o camarada Ele quer ter a liberdade Para escolher o que ele quer Mas ele não quer Assumir a sua responsabilidade Nas escolhas Agora Ainda que as minhas escolhas No caso do filho pródigo Ele escolheu Entendendo e compreendendo Achando que o melhor para ele Seria sair fora da casa do pai Porque ele sai dali avaliando Dizendo assim Não vou sair daqui Que está ruim O negócio está legal Ele interpreta Porque a escolha É fruto da nossa interpretação pessoal Cada um tem O seu ambiente Mas por exemplo Quando a gente entra Na própria questão do filho pródigo Você vê o seguinte Ele toma as escolhas E tal Tem as consequências Mas quando ele retorna As consequências Não são imputadas sobre ele Há justificação novamente Tanto que ele retorna Com a mesma honra Que ele tinha antes Porque ele escolheu voltar Porque escolheu voltar Tudo bem Mas é exatamente esse aspecto É muito complicado A gente pensar Em escolha Desligando essa escolha De Deus E desligando o plano da salvação A minha escolha Rapidinho A minha escolha Não muda Deus Deus é imutável Com certeza O pai do pródigo Ele continuou o pai Que estava lá Amoroso e tal Agora as consequências Ele as viveu Porque a maneira Ele falou Olha a situação Que eu estou vivendo Primeira consequência Que ele viveu Foi a própria consequência De ele ter saído Da casa do pai Saído do afago do pai Das bênçãos do pai Do amor do pai E consequentemente Ter tomado herança Com o pai vivo Que já seria uma afronta Dentro da cultura judaica Você pegar herança Do pai vivo Com certeza Então Aí ele vai ficar Numa situação De humilhação Ele vai conviver Com homens Que estão No criador de porco O que era totalmente Contrário Ao que ele aprendera Como eu falei Até a gente estava Em off conversando Que o ser humano Ele é um ser social Então eu vou me relacionar Sempre com alguém E alguém vai me dar um norte Então quando ele se viu Naquele contexto Aí então Caindo em si E ele escolheu Eu voltarei pra lá E lá chegando O pai não vai mudar nunca Porque as minhas escolhas André E você telespectador Você talvez escolheu errado Não quer dizer Que o pai mudou Ele é o mesmo Eu acho Que estou sofrendo Que ele está me punindo Necessariamente não Ele é o mesmo De amor Da graça E da misericórdia Vamos para o rapido Daqui a pouco a gente volta E a minha pergunta é Até que ponto Mas é aquilo Ele está me punindo Mas é consequência do ato Mas até que ponto Deus também não intervém Na consequência desse ato Eu estou falando terreno Não estou falando Questões espirituais Quer ver uma coisa Que para mim É Assim Antagônico Totalmente é difícil Até eu entender Uma pessoa E aqui mandou aqui Cometi um crime Me arrependi diante de Deus Aceitei Jesus Foi antes até Cometi crimes Vários que não sei o que Enfim Deus usou os advogados E eu fui inocentado De todos os crimes Que eu cometi É antagônico A gente entender Que Deus pode usar Pessoas e sabedorias E libertar De um crime Que o cara confessou Mas ele não pagou Terrenamente Mas eu entendo Deus me perdoa Deus perdoa Para Deus não tem problema nenhum Mas é consequência terrena Deus pode também Calma aí Eu vou usar o advogado E o juiz E vou dar uma palavra E você vai ser inocentado Sei lá quem ele roubou Sei lá quem ele esfaqueou Não vai ter consequência Deus apaga esse tipo de consequência Isso é de Deus Vocês acreditam que é certo pensar Vamos para o rápido A gente vai apagar tudo Daqui a pouco A gente vai apagar o bloco Não sai daí Não tem nada Volta já Eu não vi você Dizendo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Tchau 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 Tchau